Olá, meu nome é Thiago Villete, sou coordenador de desenvolvimento de milho da KWS pela empresa Adama, no norte do Paraguai. Hoje estamos aqui na fazenda da Roseac Farms, sediada na cidade de La Paloma, departamento de Cane de Ju, para apresentar para vocês o milho que vem crescendo anualmente, um material com uma excelente estabilidade de produção, um material seguro, trazendo uma tolerância muito alta em relação às principais pragas da cultura hoje. Vem trazendo uma tecnologia Viptra 3, onde vem ao controle complexo de lagarta em geral e também uma excelente tolerância em relação à cigarrinha, uma das principais pragas hoje na cultura do milho. Um híbrido que tem uma excelente qualidade de planta, qualidade de grão, sanidade principalmente, vem trazendo aí na fazenda há três anos consecutivos o melhor material deles, trazendo os melhores resultados em relação à produtividade, um material que está respondendo muito bem, estamos na safra de verão agora de 2021, um material que vai realmente, eu acho que vai romper todas as barreiras em relação à produtividade aqui no Paraguai e dentro da fazenda também. Adama. Listen. Learn. Deliver.